Música Cozinhando, fazendo um almoço E fazendo o que, gente? Hum? Vou mostrar pra vocês Franco caipira, quem é negócio de Franco caipira? Olha isso Olha isso Hahahaha Só lembrar da roça Especial da roça Aqui a gente ama Minha mãe tá aqui, ama também O franinho caipira Eu tô fazendo aqui, vou ficar por isso Enquanto você faz o seu almoço Enquanto você faz o trabalho aí na sua casa Os seus afazeres domésticos Ouça as canções do meu novo álbum Superação, alívio, lindo demais Com certeza Deus vai te abençoar Ele vai ficar muito Tem alguns clipes lá no YouTube Como Eu Quero Ver o Seu Milagre Me Levo, Vou Convidar Os clipes tão lindos Tem playback também pra quem gosta de cantar Tem esses playback das duas canções que estão disponíveis Ouça as canções E faça aí um franinho caipira Tá? Mais um fim desse deserto Sem ninguém por pé Está afindando o meu irmão É o que eu vou me ouvir É o que eu vou me ouvir É o processo necessário É o que eu vou me ouvir